Toda a imponência, tecnologia e poderio que vem à cabeça quando se fala no boi morto na região oeste acaba quando se avança para além da Avenida do Exército, onde estão sediadas pelo menos cinco unidades militares. O bairro não tem rede de esgoto, nem escolas municipais, nem postos de saúde mas os moradores ficariam felizes se tivessem ruas em condições de trafegar Por isso, o asfalto é o pedido da maioria das pessoas ouvidas pelo diário no local Asfaltamento, o esgoto, que é uma coisa que não tem As longas ruas de chão batido dão ao bairro aires de interior, mas as vias acumulam problemas Poeira e pedras soltas nos dias secos, lama nos dias chuvosos, buracos, ondulações e valas, onde o esgoto corre a céu aberto Tudo isso incomoda muitos, mais de 2.500 habitantes Meu carro quebrado, 386, saiu fora do orçamento Não só com os meus, mas mais carros, assim, né? Tá horrível nessa situação Um telemoto me deixou na faixa, não quis entrar por causa dos buracos Muito buraco, ele disse que se me levasse ia ser mais cara até a minha casa E olha que não dá duas quadras Um telemoto me deixou na faixa, não quis entrar por causa dos buracos Um telemoto me deixou na faixa, não quis entrar por causa dos buracos